Livro O Sonho de um Homem Ridículo por Fyodor Dostoyevsky Eu sou um homem ridículo, agora eles me chamam de louco, isso até seria subir na hierarquia, se eu ainda assim não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me irrito mais, agora todos eles são queridos para mim, e até quando riem de mim, são de algum modo particularmente queridos. Eu mesmo riria com eles, não digo que de mim, mas por amor a eles, se eu não ficasse tão triste ao olhar para eles. Fico triste porque eles não conhecem a verdade, e eu conheço a verdade. Ah, como é difícil ser o único a conhecer a verdade, mas eles não entenderão isso. Não, não entenderão. Antes, eu ficava muito aborrecido por parecer ridículo. Não parecia, eu era. Eu sempre fui ridículo, e talvez saiba disso desde o meu nascimento. Talvez aos sete anos já soubesse que era ridículo. Depois, ingressei na escola. Depois, na universidade. E então, quanto mais eu estudava, mais aprendia que era ridículo. De maneira que, para mim, foi como se todo o meu estudo universitário só tivesse existido, no fim das contas, para me provar e explicar, à medida que me aprofundava nele, que eu era ridículo. Tal como no estudo aconteceu na vida. A cada ano crescia e fortalecia-se dentro de mim aquela mesma consciência de meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim, mas nenhum deles sabia e sequer imaginava que, se alguém na Terra reconhecia de fato que eu era ridículo, esse alguém era eu mesmo. E era justamente essa a coisa mais ofensiva para mim, que eles não soubessem disso. Mas eu mesmo era o culpado. Sempre fui tão orgulhoso que nunca quis, de jeito nenhum, reconhecer isso a ninguém. Esse orgulho foi crescendo dentro de mim com os anos. E se tivesse acontecido de me permitir reconhecer a quem quer que fosse, que eu era ridículo, creio que, ali mesmo, naquela mesma noite, eu teria arrebentado minha cabeça com um tiro de revólver. Ah, como eu sofri em minha adolescência, pensando que não suportaria e, de repente, de alguma maneira, confessaria tudo aos meus companheiros, por conta própria. Mas, desde que me tornei rapaz e embora a cada ano reconhecesse mais e mais a minha horrível qualidade, por alguma razão fiquei um pouco mais tranquilo. Por alguma razão mesmo, já que até agora não consigo definir qual razão. Talvez porque em minha alma crescesse uma terrível angústia, por conta de uma circunstância que já era infinitamente maior do que eu. A saber, era essa convicção que se formava dentro de mim, de que no mundo, em toda parte, dava tudo na mesma. Fazia muito tempo que eu pressenti aquilo, mas a convicção plena surgira no último ano. Como que, de repente, eu senti, de repente, que, pra mim, dava na mesma se o mundo existisse ou se não houvesse nada em lugar nenhum. Comecei a perceber e a sentir, com todo o meu ser, que não havia nada ao meu redor. No início, ainda me parecia que, antes, em compensação, houvera muita coisa, Mas depois me dei conta de que, antes, também, não houvera nada. Eu só tivera essa impressão, por algum motivo. Pouco a pouco, eu me convenci, também, de que nunca haveria nada. Então, de repente, eu parei de me irritar com as pessoas, e comecei quase que a não notá-las. Juro, isso se manifestava até nas ninharias mais insignificantes. Acontecia, por exemplo, de eu andar pela rua e esbarrar nas pessoas, e não era por estar pensativo. Em que haveria eu de pensar? À época, eu tinha parado totalmente de pensar. Para mim, dava na mesma, e seria bom se estivesse resolvendo problemas. Ah, eu não resolvi nenhum. E quantos eles não eram? Mas agora, para mim, dava na mesma, e todos os problemas tinham se afastado. E então, logo depois disso, eu conheci a verdade. Conheci a verdade no último novembro, precisamente no dia 3 de novembro. E desde então, eu me recordo de cada instante. Foi numa noite sombria, uma das mais sombrias que poderia haver. Eu, então, estava voltando para casa, perto das 11 horas. E eu me lembro, justamente, de ter pensado que não poderia ser uma hora mais sombria. Até no sentido físico. A chuva tinha caído o dia inteiro. E era uma chuva das mais frias e sombrias. Uma chuva até ameaçadora. Lembro-me disso. Ela tinha uma evidente hostilidade contra as pessoas. E aí, de repente, perto das 11 horas, ela parou. E começou uma terrível umidade. Ficou mais úmido e mais frio do que quando chovia. E de todas as coisas, saiu uma espécie de vapor. De cada pedra na rua e de cada travessa. Se, a partir da rua, você olhasse lá adiante, bem no fundo dela. Pareceu-me de repente que, se a luz a gás se apagasse em toda a parte, tudo ficaria mais agradável. Pois, com a luz a gás, o coração sentia-se mais triste. Porque ela iluminava tudo aquilo. Naquele dia, eu quase não tinha almoçado. E, desde o fim da tarde, estivera na casa de um engenheiro, onde também estavam outros dois amigos. Passei o tempo todo calado. E, pelo visto, eles ficaram aborrecidos comigo. Falavam sobre alguma coisa controversa. E, de repente, até se exaltaram. Mas, para eles, dava na mesma. Eu via isso. E eles se exaltavam? Por se exaltar? De repente, eu lhes disse justamente isto. Senhores, mas dá na mesma para os senhores. Eles não se ofenderam. Mas todos riram de mim. Isso porque eu falei sem qualquer tom de censura. E simplesmente porque, para mim, dava na mesma. E eles viram que, para mim, dava na mesma. E ficaram alegres. Quando eu estava na rua, pensando sobre a luz a gás, olhei para o céu. Ele estava horrivelmente escuro. Mas era possível divisar com clareza umas nuvens despedaçadas e, entre elas, umas manchas negras insondáveis. De repente, numa dessas manchas, notei uma estrelinha. E comecei a olhar fixamente para ela. Isso porque essa estrelinha me deu uma ideia. Eu determinei que me mataria naquela noite. E isso já havia sido determinado com firmeza por mim, dois meses antes. E por mais pobre que eu fosse, comprei um revólver magnífico. E no mesmo dia, carreguei-o. Mas dois meses já haviam se passado. E ele continuava dentro da caixa. Mas a tal ponto, tudo dava na mesma, para mim. Que eu quis finalmente achar um momento em que não desse tanto na mesma. Porque isso, eu não sei. E dessa maneira, durante aqueles dois meses, toda noite, ao voltar para casa, eu pensava que me mataria com um tiro. Estava só à espera do momento. E então, agora, aquela estrelinha me deu aquela ideia. E determinei que seria já naquela noite. Sem falta. E por que a estrelinha me deu aquela ideia? Isso eu não sei. E então, quando eu olhava para o céu, de repente, esta menina me agarrou pelo cotovelo. A rua já estava vazia e não havia quase ninguém. Ao longe, um cocheiro dormia numa carruagem. A menina tinha uns oito anos. Usava um lencinho na cabeça. E só um vestidinho. Estava toda molhada. Mas eu guardei particularmente na memória os sapatinhos dela. Molhados e rotos. E lembro deles até agora. Eles me saltaram aos olhos em particular. A menina, de repente, começou a me puxar pelo cotovelo e a me chamar. Ela não chorava. Era como se gritasse de maneira entrecortada umas palavras que não conseguia articular bem. Porque atiritava por inteiro, em calafrios. Estava horrorizada por alguma razão e gritava desesperada. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Fiz menção de virar o rosto na direção dela. Mas não disse uma palavra e continuei a caminhar. Mas ela corria e me puxava. E em sua voz ressoava aquele som que, nas crianças, muito assustadas, denota desespero. Conheço esse som. Embora ela não conseguisse terminar as palavras, entendi que sua mãe estava morrendo em algum lugar. Ou que alguma coisa tinha acontecido com elas. E ela tinha corrido para chamar alguém. Achar alguma coisa para ajudar a mãe. Mas não fui atrás dela. E ao contrário. De repente veio-me à mente A ideia de enxotá-la. Primeiro, Disse a ela que procurasse um guarda. Mas, de repente, Ela cruzou os braços e, Soluçando, Ofegante continuou correndo ao lado. E não me largou. Foi aí que eu dei um pisão Na direção dela e gritei. Ela apenas berrou. Patrão! Patrão! Mas, de repente, Me soltou E, a toda pressa, Atravessou correndo a rua. Outro transeunte tinha aparecido ali. E ela, visivelmente, Largou de mim E foi atrás dele. Subi até o meu andar. O quinto. Moro numa pensão Cujos donos Alugam quartos. Meu quarto, Pobre e pequeno. E a janela é uma trapeira Semicircular. Tem um sofá de oleado. Uma mesa sobre a qual Ficam uns livros, Duas cadeiras E uma poltrona confortável. Bem velhinha. Mas, em compensação, Em estilo Voltaire, Sentei, Acendi uma vela E comecei a pensar. Ao lado, No outro cômodo, Atrás da divisória, Continuava a algazarra. Já era o terceiro dia Que estavam naquilo. Morava ali um capitão reformado. E ele tinha convidados Uns seis imprestáveis. Que bebiam vodka E jogavam chatos Com cartas velhas. Na noite anterior, Aconteceram uma briga. E eu sei que dois deles Passaram um bom tempo Puxando um ao outro Pelos cabelos. A dona da casa Queria queixar-se. Mas ela tem um medo Terrível do capitão. Os demais moradores De nossa pensão Eram só uma senhora Magrinha De baixa estatura. Esposa de um militar Recém-chegada. E seus três filhos Pequenos que adoeceram Já aqui na nossa pensão. Tanto ela Quanto as crianças Quase desfalecem De medo do capitão. E toda noite Ficam tremendo E benzendo-se. E a criança menor Até mesmo Teve uma espécie de ataque Por causa do pavor. Sei bem que esse capitão Às vezes Para os transeuntes Danievski E pede esmola. Ele não consegue Serguiço algum. Mas o que é estranho E é por isso Que eu estou contando. Durante todo o mês Desde que começou A morar conosco O capitão Nunca provocou em mim Nenhuma irritação. É claro que Evitei Travar relações Com ele Desde o início E ele mesmo Ficou enfastiado Comigo Logo na primeira vez. Porém Por mais que eles Gritassem Atrás da divisória E por mais gente Que houvesse ali Para mim Sempre dava na mesma. Fico sentado A noite inteira E juro Que não os ouço A tal ponto Que eu esqueço deles. Afinal Todas as noites Eu fico sem dormir Até o amanhecer. E é assim Já faz um ano. Fico a noite inteira Sentado à mesa Na poltrona E não faço nada. Livros Eu só leio Durante o dia Fico sentado E nem penso Fico assim Com os pensamentos Vagando E dou liberdade A eles A vela queima Inteira Durante a noite Sentei minha mesa Tranquilamente Tirei o revólver E coloquei-o Diante de mim Quando coloquei ali Eu me lembro De ter me perguntado Será isso mesmo? E de ter respondido Com total convicção Isso mesmo Ou seja Eu me mataria Eu sabia que E certamente Me mataria Naquela noite Mas Quanto tempo Ainda passaria Ali sentado À mesa Até o momento Chegar Isso eu não sabia E teria Uma criança Eu teria Certamente ajudado Então Por que não ajudei A menina? Pois foi graças A uma ideia Que surgiu então Quando ela estava Me puxando E me chamando De repente Apareceu diante de mim Naquele momento Um problema E eu não pude E eu não pude Resolvê-lo Era um problema Fútil Mas eu me enraiveci Eu me enraiveci Graças à conclusão De que Se eu já havia Decidido Que me suicidaria Naquela mesma noite Então por conseguinte Agora Mais do que nunca Tudo no mundo Deveria dar na mesma Para mim Por que é que De repente Eu senti que não me dava Tudo na mesma E que eu tinha Pena da menina Lembro-me de ter ficado Com muita pena dela Ao ponto até De sentir uma dor estranha Até totalmente Inacreditável Em minha situação Juro Não sei transmitir Melhor a minha sensação Fugaz daquele momento Mas a sensação Continuou Também em casa Quando eu já tinha Me instalado à mesa E fiquei muito irritado Como havia tempos Não ficava As reflexões Fluiam Uma atrás da outra Parecia-se claro que Se eu era uma pessoa E ainda não era Um nada E até então Não tinha me tornado Um nada Então eu estava vivo E por conseguinte Podia sofrer Irritar-me E sentir vergonha Dos meus atos Que assim fosse Mas se eu me matasse Dali a duas horas Por exemplo Que me importaria Menina E que teria eu Então a ver Com a vergonha E com tudo no mundo Eu me tornaria um nada Um nada absoluto E será que A consciência De que logo mais Eu deixaria De existir completamente E de que Portanto Nada existiria Não poderia ter A menor influência Nem no sentimento De pena da menina Nem no sentimento De vergonha Depois do meu ato Viu Afinal Eu tinha dado Um pisão E gritado Com uma voz selvagem Para uma criança infeliz Justamente porque Não só Não sinto pena Teria eu dito Tive Uma atitude Viu e desumana Agora eu posso Porque daqui a duas horas Tudo haverá De extinguir-se Vocês acreditam Que foi por isso Que gritei Agora estou quase Convicto disso Parecia-me claro Que a vida E o mundo Como que Dependiam de mim agora Seria até possível Dizer que o mundo Agora Tinha sido Como que feito Só para mim Eu me mataria Com um tiro E não haveria Mais mundo Pelo menos para mim Isso sem falar que Talvez Realmente não houvesse Nada para ninguém Depois de mim E o mundo todo Logo que a minha Consciência se extinguisse Haveria de extinguir-se Imediatamente Como um espectro Como um atributo Somente de minha consciência E seria abolido Pois talvez O mundo todo E todas essas pessoas Fossem apenas eu mesmo Lembro que Sentado e refletindo Eu dava todos Esses novos problemas Que se aglomeravam Um sobre os outros Uma direção Até Completamente diferente E inventava coisas Já completamente novas Por exemplo De repente me ocorreu A estranha reflexão De que Se eu tivesse vivido Antes Na lua Ou em Marte E tivesse cometido lá Algum ato Dos mais indecentes E infames Que se pudessem imaginar E fosse lá Ultrajado e desonrado Por causa dele De um modo Que se pode sentir E imaginar Talvez Somente Às vezes Num sonho Num pesadelo E se Vendo-me depois Na terra Eu continuasse a ter Consciência daquilo Que eu havia feito No outro planeta E além disso Soubesse que não Voltaria nunca Para lá De jeito nenhum Então Ao olhar da terra Para a lua Tudo daria Na mesma Para mim Ou não Eu sentiria Vergonha Por esse ato Ou não Os problemas Eram fúteis E supérfluos Uma vez que o revólver Já estava Diante de mim E eu sabia Com todo o meu ser Que aquilo Certamente Aconteceria Mas eles Me perturbavam E eu me encolherizava Era como Se agora Eu não pudesse Mais morrer Sem ter resolvido Certas coisas Previamente Resumindo Aquela menina Me salvou Porque Com aqueles problemas Eu adiei o tiro No quarto do capitão Nesse inteirinho Tudo também Começava a quietar-se Eles tinham terminado O jogo de cartas Estavam se ajeitando Para dormir E enquanto isso Resmongavam E terminavam Preguiçosamente Sua briga Foi então Que de repente Peguei no sono Na poltrona Junto à mesa O que nunca tinha Acontecido Comigo antes Cai no sono Absolutamente Sem perceber Os sonhos Como se sabe São uma coisa Muitíssimo estranha Um aparece Com nitidez Horripilante Com um nível De detalhamento E minúcia Digno De um joalheiro E o outro Você passa por cima De tudo Sem perceber Até mesmo Do espaço E do tempo Quem governa Os sonhos Aparentemente Não é a razão E sim o desejo Não é cabeça E sim o coração E no entanto Que coisas Engenosíssimas Minha razão Não realizava Durante um sonho Entretanto Acontecem Com ela Em sonho Coisas totalmente Inconcebíveis Meu irmão Por exemplo Morreu cinco anos atrás Às vezes Sonho com ele Ele participa Dos meus afazeres Ficamos muito Entretidos E no entanto Ao longo De todo o sonho Eu sei E lembro Perfeitamente Que meu irmão Morreu E está enterrado Como é que eu não Fico admirado Que mesmo morto Ele esteja ainda Assim ali Ao meu lado Cuidando dos afazeres Comigo Porque a minha razão Admite plenamente Tudo isso Mas chega Passarei ao meu sonho Sim Eu tive então Esse sonho Meu sonho Do dia 3 De novembro Eles me provocam Agora Dizendo que Afinal Foi só um sonho Mas por acaso Não dá na mesma Se foi um sonho Ou não Se esse sonho Me anunciou A verdade Afinal Uma vez que você Descobriu e viu A verdade Você sabe que Ela é a verdade E não há E nem pode haver Nenhuma outra Seja dormindo Ou na vida Pois que seja Um sonho Que seja Mas esta vida Que vocês Tanto glorificam Eu queria extingui-la Com o suicídio E o meu sonho O meu sonho Ó Ele me anunciou Uma vida nova Grandiosa Renovada E forte Escutem Eu disse Que peguei no sono Sem perceber E até como se Continuasse a refletir Sobre aquelas Mesmas matérias De repente Sonhei que pegava O revólver E sentado Apontava-o Diretamente Para o coração Para o coração E não para a cabeça E antes Eu tinha determinado Que daria o tiro Na cabeça Sem falta E mais precisamente Na têmpora direita Ao apontar Para o peito Esperei um segundo Ou dois E a minha vela A mesa E as paredes De repente Puseram-se A se mover E a balançar Diante de mim Depressa Eu disparei Num sonho Você às vezes Cai das alturas Ou morre Ou apanha Mas você nunca sente dor A menos que de algum modo Se machuque mesmo na cama Aí você vai sentir a dor E quase sempre Acordar por causa dela Foi assim também no meu sonho Não senti dor Mas tive a impressão De que Com o meu disparo Tudo dentro de mim Estremeceu E de repente Apagou-se E ao meu redor Tudo ficou Terrivelmente preto Fiquei como que cego E mudo E então Eu estava deitado Em algo duro Eu estava esticado De costas Sem ver nada Nem fazer o menor movimento Ao meu redor Alguém andava e gritava O capitão falava Com sua voz grave A dona da casa gania E de repente Outra interrupção Já estavam me carregando Num caixão fechado E eu sentia o caixão Balançando E refletia sobre isso E de repente Pela primeira vez Fui surpreendido Pela ideia De que tinha morrido Tinha morrido mesmo Sabia disso E não tinha dúvidas Não via nada E não me movia E entretanto Sentia E refletia Mas eu logo me conformei Com aquilo E como é costume Nos sonhos Aceitei a realidade Sem discussão E aí Me colocaram Debaixo da terra Todos foram embora Fiquei sozinho Totalmente sozinho Não me movia Antes Sempre que eu imaginava Acordado Como eu seria sepultado Em meu túmulo Relacionava Particularmente Com o túmulo Apenas a sensação De umidade E de frio E assim Agora eu sentia Que estava com muito frio Em especial Nas pontas Dos dedos dos pés Mas não sentia Mais nada Eu jazia ali E estranhamente Não esperava por nada Aceitando Sem discussão Que um morto Não tem pelo que esperar Mas estava úmido Não sei quanto tempo Se passou Uma hora Ou alguns dias Ou muitos dias Mas então De repente Em meu olho esquerdo Que estava fechado Caiu uma gota de água Que se infiltrara Pela tampa do caixão Um minuto depois dela Veio outra Um minuto depois Uma terceira E assim por diante Sempre de minuto em minuto Uma profunda indignação Ardeu de repente Em meu coração E de repente Eu senti nele Uma dor física É a minha ferida Pensei É o tiro A bala que está ali E a gota continuava a pingar A cada minuto E bem no meu olho fechado E de repente Eu clamei Não com minha voz Pois estava imóvel Mas com todo o meu ser Ao soberano de tudo aquilo Que estava acontecendo comigo Quem quer que você seja E me calei No espaço No espaço De repente Vi com clareza E voamos E nem consigo imaginar E nem consigo imaginar Tudo se deu como sempre acontece nos sonhos Quando você salta pelo espaço E pelo tempo E pelo tempo E pelas leis da existência E da razão E se detém somente naqueles pontos Que o coração devaneia Lembro que de repente Vi uma estrelinha na escuridão É Sirius Perguntei De repente Sem conseguir me conter Pois eu não queria perguntar nada Não É aquela mesma estrelinha Que você viu Em meio às nuvens Ao voltar para casa Respondeu-me O ser que me carregava Eu sabia que ele tinha Uma face Como que humana Uma coisa estranha Que eu não gostava desse ser Senti até uma profunda repugnância por ele Eu havia esperado Pela completa inexistência E por isso deram um tiro no coração Mas eis que estavam nos braços De um ser Obviamente não humano Mas que era Que existia Então quer dizer que existe Uma vida após a morte? Pensei Com a estranha Frivolidade Do sonho Mas a essência de meu coração Permanecia comigo Em toda sua profundidade E Se é preciso ser novamente Pensei E viver novamente Pela intransponível Vontade de alguém Não quero ser derrotado E humilhado Você sabe que eu o temo E por isso me despreza Eu disse de repente Ao meu companheiro de viagem Sem conseguir evitar A pergunta humilhante Em que se encerrava Uma confissão E sentindo como que A picada de um alfinete Em meu coração humilhado Ele não respondeu A minha pergunta Mas de repente Senti que não me desprezavam E que não riam de mim E nem tinham pena De mim E que nosso caminho Tinha um objetivo Desconhecido E misterioso E que concernia Somente a mim O medo ia crescendo Em meu coração Algo mudo Mas tormentoso Me era transmitido Por meu silencioso Companheiro de viagem E como que penetrava em mim Nós voávamos Por espaços escuros E desconhecidos Já fazia um tempo Que eu havia parado De ver as constelações Familiares aos meus olhos Sabia que havia Certas estrelas No espaço celestial Cujos raios Alcançavam a terra Somente depois De milhares Ou milhões de anos Talvez nós Já tivéssemos Percorrido esses espaços Eu esperava por algo Com uma angústia terrível Que atormentava Meu coração E de repente Um sentimento familiar E altamente convidativo Me fez tremer Vi de repente O nosso sol Eu sabia que não podia ser O nosso sol Que gerou a nossa terra E que nós estávamos A uma distância infinita dele Mas eu soube Por alguma razão Com todo o meu ser Que aquele era O mesmíssimo sol Que o nosso Repetido E duplicado Um sentimento doce E convidativo Ressoou com êxtase Em minha alma A afetuosa força da luz Aquela mesma que me gerara Ecoou em meu coração E ressuscitou E eu senti a vida A vida de antes Pela primeira vez Depois do meu túmulo Mas se esse é o sol Se é o mesmíssimo sol Que o nosso Exclamei Onde está a terra então? E o meu companheiro de viagem Indicou-me uma estrelinha Que cintilava Na escuridão Com um brilho esmeraldino Nós voamos diretamente Bem na direção dela E será possível Que existam Tais repetições No universo? Será possível Que esta seja A lei da natureza? E se essa aí É a terra Será que ela é A mesma terra Que a nossa? A mesmíssima Que a nossa? A nossa Infeliz Pobre Mas querida E eternamente amada E que provoca O mesmíssimo amor Torturante por ela Até em seus filhos Mais ingratos Exclamei Estremecendo Com um amor Irresistível E extasiado Pela nossa querida Terra de antes Aquela que eu abandonara A imagem da pobre menina Que eu ofendera Passou voando Diante de mim Você verá tudo Respondeu meu companheiro De viagem E ouviu-se Certa tristeza Em sua voz Mas nós Nos aproximávamos Rapidamente do planeta Ele crescia Diante de meus olhos E eu já distinguia O oceano O traçado da Europa E de repente Um estranho sentimento De um grandioso E sagrado ciúme Ardeu em meu coração Como é que pode haver Semelhante repetição E a troco de que? Eu amo Eu posso amar Apenas aquela terra Que eu deixei Na qual ficaram Os respingos Do meu sangue Quando eu Ingrato Extingui minha vida Com um tiro Em meu coração Mas nunca Nunca deixei de amar Aquela terra E naquela noite Ao despedir-me dela Talvez eu a tenha Até amado De maneira mais Tormentosa Do que em qualquer Outro momento Será que existe Tormento Nessa nova terra? Na nossa terra Podemos amar Verdadeiramente Apenas com o tormento E só através do tormento De outro modo De outro modo Não sabemos amar E não conhecemos Outro amor Quero o tormento Para amar Eu quero Eu anseio Neste instante Beijar Coberto de lágrimas Apenas aquela terra Que eu deixei E não quero Não aceito A vida em qualquer outra Mas meu companheiro De viagem Já me deixara De repente De maneira como Que totalmente Imperceptível Para mim Eu surgir Nessa outra terra Debaixo da forte luz De um dia Ensolarado E maravilhoso Como num paraíso Eu estava Aparentemente Numa das ilhas Que compõem Na nossa terra O arquipélago Da Grécia Ou em algum lugar Na costa do continente Adjacente Aquele arquipélago Ó Tudo era exatamente Como aqui Na nossa Mas Por toda parte As coisas pareciam Resplandecer Com uma espécie De festividade E com um triunfo Grandioso Sagrado E finalmente Alcançado O carinhoso Mar esmeraldino Romurejava Tranquilamente Contra as margens E as beijava Com um amor Nítido Visível Quase consciente As altas E belas árvores Erguiam-se Em toda a magnificência De sua cor E suas incontáveis Folhinhas Estou convicto Disso Saudavam-me Com seu ruído Tranquilo E carinhoso E como que Proferia Algumas palavras De amor A relva Ardia Em vistosas Flores Aromáticas Os passarinhos Revoavam Em bandos Pelo ar E sem medo De mim Pousavam Em meus ombros E em minhas mãos E com alegria Batiam em mim Suas asinhas Encantadoras E tremulantes E finalmente Vi E conheci Os seres humanos Daquela feliz terra Eles mesmos Vieram até mim Eles me rodearam Me beijaram Filhos do sol Filhos de seu próprio sol Ah, como eles eram belos Nunca vi em nossa terra Tamanha beleza No ser humano Talvez apenas Em nossas crianças Em seus primeiríssimos Anos de idade Seja possível Encontrar um reflexo Distante Ainda que fraco Daquela beleza Os olhos Daqueles humanos Felizes Cintilavam Com um brilho vivo Em seus rostos Resplandeciam A razão E uma espécie De consciência Plena Até o ponto Da tranquilidade Mas aqueles rostos Estavam contentes Nas palavras E na voz Daqueles humanos Soavam uma alegria Infantil Oh, no mesmo instante Ao primeiro olhar Para o rosto deles Compreendi tudo Tudo Aquela era A terra Que não fora maculada Pelo pecado original Nela viviam humanos Que não pecaram Eles viviam No mesmo paraíso Em que tinham vivido De acordo Com as tradições De toda a humanidade Os nossos antepassados Pecadores Só com a diferença De que Ali Toda a terra Era Por toda parte Um único paraíso Rindo alegremente Aqueles humanos Aglomeraram-se Ao meu redor E me acariciaram Levaram-me Para sua morada E todos eles Tentaram-me Tranquilizar Oh Eles não me Indagaram A respeito De nada Mas como que já Sabiam de tudo Ao que me Pareceu E desejavam arrancar O quanto antes O sofrimento Do meu rosto Vejam vocês Mais uma vez Pois bem Que tenha sido Um sonho Mas a sensação De amor Daqueles seres humanos Ingênuos E belíssimos Permaneceu em mim Para sempre E eu sinto Que o amor deles De lá Derrama-se Sobre mim Até agora Eu mesmo os vi Eu os conheci E me dei conta deles Eu os amei Depois sofri por eles Ah Eu compreendi De imediato Até na hora Que não compreenderia Inteiramente Muita coisa A respeito deles Para mim Como progressista Russo Contemporâneo E petersburguês Abjeto Parecia inconcebível Que eles Sabendo tanta coisa Não tivessem Por exemplo A nossa ciência Mas logo compreendi Que o conhecimento deles Era repleto E alimentado Por percepções Diferentes Das nossas Aqui na terra E que suas aspirações Também eram Completamente diferentes Eles não desejavam nada E estavam tranquilos Não aspiravam Ao conhecimento Da vida Assim como aspiramos A tomar conhecimento Dela Porque a vida deles Era repleta Mas seu conhecimento Era mais profundo E mais elevado Que a nossa ciência Pois a nossa ciência Busca explicar O que é a vida Ela mesma Aspira A tomar conhecimento Dela Para ensinar Os outros A viver Mas eles Sem ciência alguma Sabiam Como viver E isso eu entendi Mas não conseguia entender O conhecimento deles Eles me mostravam As suas árvores E eu não conseguia Compreender Aquele grau de amor Com que olhavam Para elas Era como se falassem Com seres Que lhes eram Semelhantes E saibam Que talvez Eu não esteja Enganado Se disser Que eles falavam Com elas Sim Eles descobriram A língua delas E estou convicto De que elas Uns entendiam Também olhavam Assim para toda A natureza Para os animais Que viviam Pacificamente Com eles Não os atacavam E sim Os amavam Dominados Pelo próprio Amor deles Apontavam Para as estrelas E me falavam Sobre coisas Que eu não conseguia Entender Mas tenho a convicção De que eles Como que mantinham Algum contato Com as estrelas do céu Não só em pensamento Mas através De algum Meio vivo Ó Aqueles humanos Não tentavam Fazer Com que eu Os entendesse Eles me amavam Mesmo assim Mas Em compensação Sei que também Nunca me compreenderiam E por isso Eu quase nem falava Com eles Da nossa terra Eu somente beijava Diante deles Aquela terra Em que viviam E sem dizer nada Adoravam-os E eles viam isso E deixavam Que eu adorasse Sem se envergonhar Por eu Adorá-los Porque Eles mesmo Amavam muito A si mesmos Eles não sofriam Por mim Quando eu Em lágrimas Por vezes Beijava-lhes os pés Conhecendo em meu coração Com alegria A força do amor Com que me responderiam Por vezes Eu me perguntava A surpresa Como é que eles conseguiam O tempo todo Não ofender alguém Como eu E não provocar Uma vez sequer Em alguém Como eu Um sentimento De ciúme E de inveja Muitas vezes Fiquei me perguntando Como eu Fanfarrão E mentiroso Conseguia não falar Para eles De meus conhecimentos Dos quais Evidentemente Eles não tinham Noção alguma Como conseguia Não desejar Impressioná-los Com isso Ainda que só Por amor a eles Eles eram vivos E alegres E alegres Como crianças Vagavam Por seus magníficos Bosques e florestas Cantavam Suas magníficas Canções Alimentavam-se Com comida leve Com os frutos De suas árvores Com o mel De suas florestas E com o leite De seus amorosos Animais Por seu alimento E por suas vestes Labutavam Apenas um pouco De leve Eles tinham amor E geravam filhos Mas nunca percebia Roubos Daquela Voluptuosidade cruel Que acomete Quase todos Em nossa terra Do primeiro Ao último E serve de fonte Única Para quase todos Os pecados De nossa humanidade Eles se alegravam Com as crianças Que surgiam em seu meio Como novos participantes De sua bem-aventurança Entre eles Não havia brigas E não havia ciúme E nem mesmo Entendiam O que aquilo significava Seus filhos Eram filhos De todos Porque todos Constituíam Uma só família Quase não tinham Doença alguma Embora existisse A morte Mas seus idosos Morriam Tranquilos Como que adormecendo Cercados Por aqueles Que se despediam Deles Abençoando-os Sorrindo para eles E para si mesmos Como votos De despedida Com sorrisos Radiantes Naqueles momentos Não vi pesar Ou lágrimas Havia apenas Um amor Que parecia aumentar Até alcançar O êxtase Mas um êxtase Tranquilo Que se tornava Pleno Contemplativo Seria possível Pensar Que eles ainda Mantinham Contato Com seus falecidos Mesmo depois Da morte E que a unidade Terrena Entre eles Não era Interrompida Pela morte Eles quase Não me entendiam Quando eu lhes Perguntava Da vida eterna Mas era visível Que tinha uma Convicção Tão grande E espontânea Dela Que isso não Constituía Uma questão Para eles Não tinham Templos E sim Uma unidade Essencial Viva E ininterrupta Com o todo Do universo Não tinham Crença Mas em compensação Tinha o firme Conhecimento De que Quando a alegria Terrena Os preenchesse Até os limites Da natureza Terrena Chegaria para eles Tanto para os vivos Como para os mortos Uma expansão Ainda maior Do contato Com o todo Do universo Esperavam por esse Momento Com alegria Mas sem pressa Sem sofrimento Mas como se já O possuíssem Nos pressentimentos De seus corações Que eles comunicavam Uns aos outros À noite Antes de se recolherem Para dormir Adoravam formar Coros Coordenados E harmoniosos Nessas canções Transmitiam todas As sensações Proporcionadas Pelo dia Que acabava Glorificavam E despediam-se dele Glorificavam A natureza A terra O mar As florestas Adoravam Compor canções Uns sobre os outros E louvavam Uns aos outros Como crianças Eram as canções Mais simples Mas elas brotavam Do coração E tocavam O coração E não era somente Nas canções Dava a impressão De que viviam A vida inteira Unicamente para Admirar uns aos outros Era uma espécie De paixão Completa E generalizada Uns pelos outros Algumas de suas canções Porém Solenes Exaltadas Eu não entendia Quase que absolutamente Mesmo entendendo As palavras Eu de jeito nenhum Conseguia penetrar Em todo o seu significado Ele permanecia Como que Inacessível A minha mente Mas meu coração Em compensação Era como que Penetrado por ele De maneira espontânea Cada vez mais E mais Eu lhes dizia Com frequência Que já Pressentira tudo aquilo Antes Havia muito tempo Que toda aquela Alegria E aquela glória Manifestavam-se Em mim Ainda em nossa terra Por uma angústia Convidativa Que por vezes Chegava ao ponto De um pesar Intolerável Que eu Pressentira Todos eles E também sua glória Nos sonhos De meu coração E nos devaneios De minha mente Que eu com frequência Não conseguia olhar Em nossa terra Para o sol poente Sem lágrimas Que em meu ódio Pelos seres humanos Da nossa terra Encerrava-se Sempre uma angústia Por que é que Eu não podia Odiá-los Sem amá-los Por que não podia Não perdoá-los No entanto Em meu amor por eles Havia uma angústia Por que não podia Amá-los Sem odiá-los Eles me escutavam E eu via Que não podiam Imaginar O que estava dizendo Mas não me arrependia De falar com eles Sobre isso Sabia que compreendiam Toda a força Da minha angústia Por aqueles Que eu deixara Sim Quando eles olhavam Para mim Com o olhar afetuoso Impregnado de amor Quando eu sentia Que na presença deles Meu coração Tornava-se Tão inocente E sincero Como o deles Eu não lamentava Por não compreendê-los A sensação De plenitude Da vida Fazia com que Eu perdesse o fôlego E em silêncio Eu os venerava Ó Agora todos riem Da minha cara E tentam me convencer De que Num sonho É impossível Ver todos os detalhes Que eu estou relatando Agora Que em meu sonho Vi Ou senti apenas Uma sensação Gerada Pelo meu próprio coração Durante o delírio E que eu mesmo Criei os detalhes Depois de acordar E quando eu lhes revelei Que talvez aquilo Tivesse de fato Acontecido Meu Deus Que risada Não deram Da minha cara E que diversão Eu não lhes proporcionei Ó sim Óbvio Que fui dominado Pela sensação Daquele sonho E somente E somente Ela ficou Em colome E meu coração Ferido E ensanguentado Mas Em compensação As imagens E formas reais Do meu sonho Ou seja Aquelas que eu vi De fato Bem no momento Do meu sonhar Eram repletas De tamanha harmonia Eram tão encantadoras E belas E a tal ponto Verdadeiros Que depois de acordar Era óbvio Que eu não tinha Forças para Personificá-las Em nossas fracas palavras De maneira Que elas deveriam Como que Esvair-se Em minha mente E portanto Talvez eu tenha sido Mesmo forçado De maneira inconsciente A criar Mais tarde Os detalhes E óbvio Desfigurei-os Devido especialmente Ao meu desejo Tão intenso De transmitir Pelo menos Alguns Deles E o quanto antes Mas Por outro lado Como eu poderia Não acreditar Que tudo aquilo Acontecera Será que não foi Mil vezes melhor Mais radiante E mais alegre Do que aquilo Que eu contei Pode até ter sido Um sonho Mas tudo aquilo Não poderia Não existir Sabe Vou lhes contar Um segredo Talvez nada disso Tenha sido um sonho Coisa nenhuma Pois aconteceu ali Certa coisa Algo tão Horrivelmente Verdadeiro Que não poderia Ter ocorrido Apenas em sonho Vá lá que o meu coração Tenha gerado O meu sonho Mas será que Só o meu coração Teria forças Para gerar Para gerar Aquela horrível Verdade Que depois Aconteceu Comigo Como é que eu Poderia tê-la Inventado sozinho Ou sonhado Com o coração Seria mesmo Possível Que o meu coração Mesquinho E a minha mente Caprichosa E insignificante Pudessem ter-se Elevado A tamanha Revelação Da verdade Oh Julguem por si mesmos Até este momento Tentei esconder Mas agora Contarei até Essa verdade Acontece Que eu Corrompi todos eles Sim, sim Eu acabei corrompendo Todos eles Como isso Pôde se realizar Eu não sei Não me lembro Claramente O sonho Passou voando Através de milênios E deixou em mim Apenas a sensação Do todo Só sei Que o motivo Do pecado Original Fui eu Como uma Triquina Nojenta Como um átomo De peste Que contamina Nações inteiras Também eu Contaminei Comigo mesmo Toda aquela Terra feliz E até minha Chegada Sem pecado Eles aprenderam A mentir E amaram A mentira E conheceram A beleza dela Oh Talvez isso Tenha começado De maneira Inocente Como uma Piada Uma denguice Um jogo amoroso Talvez realmente Com um átomo Mas esse átomo Da mentira Penetrou em seus corações E eles gostaram Depois nasceu Rapidamente A voluptuosidade A voluptuosidade Gerou o ciúme O ciúme A crueldade Ah Não sei Não me lembro Mas foi pouco depois Logo depois Que o primeiro Sangue jorrou Eles ficaram Surpresos E horrorizados E começaram A se dispersar A se dividir Surgiram alianças Mas dessa vez Umas contra as outras Começaram As reprimendas As recriminações Eles conheceram A vergonha E elevaram A vergonha A categoria De virtude Nasceu A noção De honra E em cada aliança Ergueu-se O seu estandarte Passaram a torturar Os animais E os animais Afastaram-se deles Em direção Às florestas E tornaram-se Seus inimigos Começou uma luta Pela divisão Pelo isolamento Pela individualidade Pelo meu E pelo seu Passaram a falar Em línguas diferentes Conheceram o pesar E amaram O pesar Anseavam Pelo tormento E diziam Que a verdade Só é alcançada Através do tormento Foi então Que entre eles Surgiu a ciência Quando se tornaram Maus Começaram a falar De fraternidade E de humanidade E compreenderam Essas ideias Quando se tornaram Criminosos Adquiriram A justiça E elaboraram Para si Códigos inteiros Para mantê-la E para a observância Dos códigos Colocaram Uma guilhotina Lembravam-se Somente De um pouquinho Daquilo Que haviam Perdido Nem queriam Acreditar Que outrora Haviam sido Tão inocentes E felizes Até mesmo Morriam Da possibilidade Daquela felicidade Pregressa E chamavam-na De devaneio Eles sequer Podiam imaginá-las Em formas e imagens Mas O que é estranho E miraculoso Tendo perdido Qualquer crença Na antiga felicidade Tendo-a chamado De conto de fadas Eles a tal ponto Quiseram ser Inocentes E felizes De novo Outra vez Que sucumbiram Ao desejo De seu coração Como crianças Endeusaram Esse desejo Construíram Templos E puseram-se A venerar A sua própria ideia O seu próprio desejo Ao mesmo tempo Crendo plenamente Na impossibilidade De realizá-lo E de cumpri-lo Mas adorando-o E prostrando-se Diante dele Em lágrimas E no entanto Se ao menos Pudesse acontecer De voltarem Aquele estado Inocente E feliz Que haviam perdido E se de repente Alguém o mostrasse A eles de novo E perguntasse Querem voltar a ele? Certamente teriam recusado E eles me respondiam Podemos ser mentirosos Maus e injustos Nós sabemos disso E choramos por isso E nós mesmos Nos torturamos Por causa disso E nos maltratamos E punimos Talvez Até mais Que o juiz Misericordioso Que nos julgará E cujo nome Não conhecemos Mas nós temos a ciência E através dela Encontraremos novamente A verdade Mas então Nós a tomaremos De maneira consciente O conhecimento Está acima do sentimento A consciência da vida Está acima da vida A ciência nos dará Sabedoria A sabedoria Revelará as leis E o conhecimento Das leis Da felicidade Está acima da felicidade Eis o que disseram E depois de tais palavras Cada um passou A amar a si mesmo Mais que todos os outros E nem poderiam ter feito De outra maneira Cada um tornou-se Tão zeloso De sua individualidade Que apenas tentava Com todas as forças Rebaixá-la E depreciá-la Nos outros E nisso Empenhavam sua vida Surgiu a escravidão Surgiu até a escravidão Voluntária Os fracos Submetiam-se de bom grado Aos mais fortes Só para que aqueles Os ajudassem a oprimir Os ainda mais fracos Que eles próprios Surgiram os justos Que iam até aqueles humanos Em lágrimas E lhes falavam De seu orgulho Da perda Da medida E da harmonia Do sumiço De sua vergonha Os outros riam-se deles Ou batiam neles Com pedras Sangue sagrado Foi vertido Nas soleiras Dos templos Em compensação Começaram a surgir Humanos Que se puseram A imaginar Como todos Poderiam unir-se novamente De maneira que cada um Sem deixar de amar A si mesmo Acima dos outros Ao mesmo tempo Não atrapalhasse Mais ninguém E que desse modo Vivessem todos juntos Como que uma Numa sociedade Harmoniosa Guerras inteiras Foram travadas Por causa dessa ideia Todos os beligerantes Acreditavam firmemente Ao mesmo tempo Que a ciência A sabedoria E o sentimento De autopreservação Fariam finalmente O ser humano Reunir-se Numa sociedade Racional E harmoniosa E por isso Para acelerar As coisas Os sábios Tentaram exterminar O quanto antes Todos os Não sábios E todos aqueles Que não Entendessem Sua ideia Para que não Atrapalhassem Seu triunfo Mas o sentimento De autopreservação Começou rapidamente A enfraquecer Surgiram os arrogantes E os voluptuosos Que logo exigiram Tudo ou nada Para a obtenção De tudo Recorriam ao delito E se não tivessem êxito Ao suicídio Surgiram religiões Surgiram religiões Que cultuavam o nada E a autodestruição Em nome de uma serenidade Eterna Na nulidade Finalmente Esses humanos Estenuaram-se Numa labuta Sem sentido E em seus rostos Surgiu o sofrimento E esses humanos Proclamaram Que sofrimento É beleza Pois é apenas No sofrimento Que existe senso Eles decantaram O sofrimento Em suas canções Eu andava No meio deles E levando as mãos A cabeça Chorava por eles Mas talvez Eu os amasse Ainda mais Do que antes Quando em seus rostos Ainda não havia Sofrimento E quando eles Eram tão Inocentes E belos Passei a amar Aquela terra Profanada por eles Ainda mais Do que quando Era um paraíso Apenas porque Nela surgiram Infortunio Ai Eu sempre amei O infortunio E o pesar Mas apenas Para mim Para mim Por eles Eu chorava Lamentava Por eles Estendia-lhes A mão Acusando Amaldiçoando E desprezando A mim mesmo Em desespero Dizia-lhes Que tudo aquilo Havia sido feito Por mim Somente por mim Que eu lhes havia Trazido a depravação A contaminação E a mentira Supliquei Que me crucificassem Ensinei a eles Como fazer uma cruz Não consegui Não tive forças Para me matar Por conta própria Mas eu queria Que eles me torturassem Eu ansiava Pelas torturas Ansiava Que naquelas torturas Meu sangue Fosse derramado Até a última gota Mas eles Sorriam de mim E já perto Do fim Começaram A me considerar Um desvairado Eles me absolviam Diziam haver recebido Apenas aquilo Que eles mesmos Desejaram E que tudo Deveria continuar assim Finalmente Declararam que eu Estava me tornando Perigoso E que me colocariam Num hospício Se eu não me calasse Então O pesar Entrou em minha alma Com tamanha força Que meu coração Confrangeu-se E eu senti Que morreria E aí Bem Foi aí Que eu acordei Já era manhã Quer dizer Ainda não amanhecera Mas eram seis horas Aproximadamente Recobrei os sentidos Naquela mesma poltrona Minha vela Havia queimado inteira No quarto do capitão Todos dormiam E ao redor Havia um silêncio raro Em nossa casa A primeira coisa Que fiz Foi dar um salto Em enorme admiração Nunca acontecera Comigo nada parecido Nem com detalhes Tão ínfimos Nunca antes Havia pegado No sono Daquele jeito Na minha poltrona Por exemplo Então De repente Enquanto eu estava de pé E voltando a mim De repente surgiu Na minha frente O meu revólver Pronto Carregado Mas No mesmo instante Eu o empurrei Para longe de mim Oh Agora seria a vida A vida Ergui as mãos E clamei Pela verdade eterna Não clamei Mas pus-me a chorar Um êxtase Um êxtase Incomensurável Elevou todo O meu ser Sim A vida E a pregação Decidi pela pregação Naquele mesmo instante E evidentemente Quer dizer Se agora já fiquei tão perdido Que será mais para a frente Verdade verdadeira Verdade verdadeira Eu me perco E talvez mais para a frente Será ainda pior E é claro Que me perderei Algumas vezes Até descobrir Como pregar Quer dizer Com que palavras E com que ações Porque isso é muito difícil É difícil de realizar Agora mesmo vejo tudo isso De modo tão claro Como o dia Mas escutem Quem é que não se perde E entretanto Todos Afinal Caminham em direção A mesmíssima coisa Pelo menos Pelo menos Todos Aspiram A mesmíssima coisa Do sábio Até o último Dos bandidos Só que por caminhos Diferentes Essa é uma verdade Antiga Mas o que é novo Aqui É o seguinte Eu nem posso Me perder muito Porque Eu vi a verdade Vi e sei Que os seres humanos Podem ser belos E felizes Sem perder a capacidade De viver na terra Eu não quero E não posso Acreditar Que o mal Seja o estado Normal Dos seres humanos Mas é só Dessa minha crença Que todos riem Mas como eu poderia Não acreditar Eu vi a verdade Não é que a inventei Com a mente Eu a vi Eu vi E sua imagem Viva Preencheu Minha alma Para sempre Eu a vi Numa completude Tão plena Que não posso Crer que ela Não possa existir Para os seres humanos Então Como é que Vou me perder É claro Que vou me desviar Até diversas vezes E talvez até fale Com palavras alheias Mas não por muito tempo Que eu estava mentindo E me protegeu E me deu a direção Mas Como erigir o paraíso Eu não sei Porque eu não consigo transmitir Em palavras Depois do meu sonho Perdi as palavras Pelo menos as palavras Pelo menos as palavras importantes As mais necessárias Mas que seja Seguirei Falarei tudo Incansavelmente Porque de todo modo Vi com meus próprios olhos Embora não consiga Recontar o que vi Pois é isso Que os zombeteiros Não compreendem Teve um sonho Dizem eles Um delírio Uma alucinação Ora essa Será que é tão complicado E eles São tão orgulhosos Um sonho Que é um sonho E a nossa vida Não é um sonho Digo mais Pois bem Que isso nunca se cumpra E que o paraíso não exista Pois isso eu entendo Mesmo assim Hei de pregar E entretanto É simples Num só dia Numa só hora Tudo logo se arranjaria O principal é amar os outros Como a si mesmo Isso é Que é o principal E só isso Não precisa de Rigorosamente mais nada Imediatamente você descobre Como se arranjar E entretanto Isso é só uma velha Verdade que foi repetida E lida Um bilhão de vezes Mas que não se assentou A consciência da vida Está acima da vida O conhecimento das leis Da felicidade Está acima da felicidade É contra isso Que se deve lutar E hei de fazê-lo Se todos ao menos quiserem No mesmo instante Tudo há De arranjar-se E eu Encontrei aquela menina pequena E caminharei E caminharei Bem pessoal Chegamos ao final Desse conto do Dostoyevsky Gostaria de aproveitar também E dizer pra vocês Que em relação ao Instagram Que no fim eu tenho E até nem utilizo muito Mas vou começar a utilizar mais Até pra Pra caso Algum de vocês Tenha interesse Em a gente conversar Trocar uma ideia por ali Alguma ideia de livro Enfim Neste momento Estou pensando em Fazer a leitura de um livro Já que há muito tempo Eu gostaria de ter lido Mas Na verdade Os livros que eu pretendo ler Agora eles até São bastante grandes Assim Que é o caso Da Montanha Mágica Do Thomas Mann Que seria o próximo Que eu tenho em mente aqui Entre outros Que também são grandes Então aí eu tenho que ver Como é que eu vou fazer A questão do tempo Na leitura Vou ter que dividir eles Em partes Mas tem a questão Do número de horas Porque de repente Eu posto Um capítulo Ou uma parte Já vou ter que Logo postar outra Pra não deixar vocês Esperando Obviamente né Eu vou pensar melhor Como é que eu vou fazer Em relação a isso Mas enfim Vamos Nos falando Instagram vai ser uma ferramenta Vou começar a utilizar Ok Sendo assim Até o próximo áudio Um abraço a todos Fiquem com Deus